Em mais um trabalho de investigação da DERF, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, aqui de Rondonópolis, os investigadores chegaram a quatro suspeitos, três menores e um maior. Dois menores têm 15 anos, o outro tem 16, e o maior, identificado como Edilon Wagner da Silva Simão, tem 19 anos. O grupo é acusado de vários roubos em Rondonópolis. Exatamente, Renata. Essa quadrilha, composta por um maior e três menores, vinham aterrorizando Rondonópolis, e nós chegamos a qualificar todos eles, tanto o maior quanto os três menores, e passamos a monitorar essa quadrilha, sendo que aqui na cidade eles realizaram pelo menos três roubos já identificados. Primeiro foi no bairro Altamiranda, o qual os três entraram à residência, todos os três armados, agrediram as vítimas, bateram com o cano da arma na cabeça, deram coronhadas e levaram vários objetos, televisores, computadores, dinheiro e mais uma caminhonete S10. E o segundo roubo foi a um policial rodoviário, eles entraram nessa residência e conseguiram levar a arma desse policial. O terceiro foi um veículo, uma caminhonete S10 da Secretaria de Saúde, ali no mesmo bairro Altamiranda. Naquele mesmo dia que eles levaram esse veículo, eles saíram daqui da cidade, foram para Varzegrande, e de Varzegrande eles foram para Mirassol do Oeste. Nós estávamos ainda monitorando eles, ligamos para a Polícia Civil de Mirassol do Oeste, juntamente com a Polícia Militar, eles conseguiram prender essa quadrilha lá, com eles foram localizadas armas e alguns objetos. Ontem nós adentramos aqui ao esconderijo deles, eles tinham alugado uma casa aqui em Rondonópolis, e essa casa serviria para guardar essas coisas. Nós entramos nessa residência, e lá havia esses televisores, computadores. Todo esse material é da residência roubada no bairro Altamiranda, foi localizado na residência onde eles foram abordados? Esses aparelhos foram localizados ali no Jardim Itapuã, que seria o esconderijo deles. Esse televisor Filco e mais esse X-Box, as vítimas já vieram aqui e reconheceram como sendo deles. E também eles reconheceram o maior, que se chama Odilon Wagner, esse é o maior da quadrilha, e um dos menores, que a característica dele é forte, ele usa um óculos de grau e com lente bem grossa. Ele é alto, magro, de cor morena, então é um toque para quem reconhecer esses três indivíduos, aliás, esses quatro indivíduos, sendo dois menores, bem franzinos, e esses dois maiores, o qual usa esse óculos de grau com lente forte. O maior vai ser mostrado na imagem, então se você foi vítima desses indivíduos, a gente pede que nos procure aqui a DERF. Com esse, somando esses três roubos, a gente acredita que ainda possa haver muito mais. Quanto ao veículo, a caminhonete roubada da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, da Secretaria de Saúde, já tem informações do paradeiro desse veículo? O que nós temos é que esse veículo levou esses indivíduos até a cidade de Mirassol do Oeste. Nós agora estamos esperando a justiça daqui autorizar o recambiamento desse indivíduo para cá, nós mesmos iremos lá buscá-los, tanto os menores quanto esses maiores, aí aqui sim a gente vai ter aquela conversa para ver se a gente consegue localizar essa caminhonete, como bem as armas e mais alguns objetos. Cabe ressaltar também que eles usavam essa pistola, que é um simulacro, o qual nós localizamos lá na residência também. Então se você foi vítima desses indivíduos, com essas características, e reconhecer também, porque ainda falta ainda esse outro televisor, falta o netbook e alguns outros objetos que ainda não foram reconhecidos. Por se tratarem de menores, dois de 15 anos e um de 16, a gente não pode exibir, não pode mostrar nitidamente as imagens desses menores apreendidos. O que deve acontecer? Eles devem ser encaminhados ao sócio-educativo? Nós pedimos aqui, representamos pela internação dos três menores e lá a prisão do maior. Então lá foi um roubo que eles também cometeram lá em Mirassol. Como aqui teve esses três roubos, nós vamos representar pelo recambiamento deles para que venha para cá, principalmente o maior, responder pelos crimes que aqui ele praticou e os menores para que sejam internados. Uma vez que todos os roubos que eles cometeram foi com grande ameaça e com muita agressão nas vítimas. Obrigado. Obrigado.